Olá, sou o professor Leomir e vou resolver agora uma questão de porcentagem da prova da ESA de 2019. Certo? Nós vamos estar resolvendo essa questão, mas antes de resolver, eu gostaria de pedir para você que você se inscreva aqui no canal, porque você receba os vídeos que eu vou postando ao longo das semanas. Tem conteúdo bem bacana, tem questão do Enem, questão para militar, tem questão de conteúdo no ensino médio, até mesmo de fundamental aí procurando meus vídeos. Então vale a pena você se inscrever no canal. É uma ajudinha também poder chegar em uma meta de mil inscritos, certo? Certo? Essa questão aqui, ela é bem, bem recorrente em vários exercícios de matemática de vestibular. Veja só, o valor de um produto em uma loja de eletrodomésticos sofreu mensalmente reajustos, sempre referente ao preço do mês anterior conforme exibido a seguir. Então em janeiro ele aumentou 10%, fevereiro aumentou 5% e março diminuiu 15%. Então em janeiro ele sofreu um aumento de 10%, fevereiro aumentou de 5% e março diminuiu 15%. Para quem é leigo ou para quem acha que isso aqui é uma questão bem simples, pode fazer 10% mais 5% que dá 15% menos 15% que dá 0%. Não teve rejuste nenhum, mas não é assim que funciona na porcentagem. Por quê? Porque é sempre referente ao mês anterior e é o que a gente vai ver acontecendo agora. Vamos supor que antes de janeiro o meu produto custava X reais, certo? Então em janeiro ele teve 10% de acréscimo. Vamos lá, porcento. Eu gosto sempre de usar essa palavra aqui, porcento, porque se a gente entender o que significa esta palavra, a gente sabe fazer qualquer questão de porcentagem. Vamos dizer assim, as mais recorrentes dá para fazer. Porcento, por é barra, é dividido. Cento é o centro de salgadas, 100 salgadas, então sempre vai ser o 100 aqui. Então porcentagem, na verdade, a gente está se referindo sempre a uma parte de 100. Então se aumentou 10%, 10% pode ser escrito como 10 sobre 100. E se eu dividir aqui, fica 0,1, certo? Então o que significa X aumentar 10%? Eu vou utilizar essa denotação aqui para ficar mais simples, mas eu posso utilizar essa. Eu vou estar utilizando essa aqui, mas seria a mesma coisa que eu escrever assim. Então, se aumentou 10% em janeiro, quer dizer que em janeiro, esse produto valia 1,1X. Ah, mas por quê? Porque eu tinha X reais antes de janeiro. Eu vou acrescentar esse 0,1%. Então quanto que é 0,1% de X? É 0,1X. Como aqui na frente eu tenho 1, 1 mais 0,1, 1,1. Agora a gente vai pensar em fevereiro. Bom, fevereiro aumentou 5%. Então vamos pensar. 5% é 5 sobre 100 e é 0,05. Ou seja, eu tenho que pegar e multiplicar 1,1X por 0,05. Aí que está a jogada. Por que eu vou multiplicar esse cara por esse cara? Porque ele acrescentou 5% em cima do reajuste do mês anterior. Então nós vamos ter assim, 1,1X vezes... Aqui eu vou usar um pontinho para multiplicação, para não ficar ruim. E é 0,05, né? E eu vou fazer a conta. Bom, quanto que é 1,1 vezes 5? É... Vamos pensar aqui 55, né? 11 vezes 5, 55. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Então, na verdade, quanto que vai aumentar aqui? 0,055. E não 0,5 como seria a intuição mandando. Então, em fevereiro, o nosso preço aqui vai ser 1,1X mais 0,055X. Pois esse aqui é o acréscimo de 5%. Então, em fevereiro, nós teremos exatamente 1,155X. Esse, então, foi o reajuste sofrido em fevereiro. O produto passou a valer 1,155X. Em termos matemáticos, significa que aumentou 15,5% o valor. E não a soma de 15 aqui. Então, é esse 0,5 aqui que atrapalha a gente fazer o cálculo direto. Agora, em março, a gente reduzir um 15%. Em março, o lojista foi lá e fez 15%. É um desconto de 15%. E aí, o que vai acontecer aqui? Bom, nós vamos ter que pegar o 1,155X e multiplicar por 0,15. Porque 15% é isso aqui. 0,15. Faz a mesma questão anterior. Então, o valor 15% é igual a 15 sobre 100, que é 0,15. Para mim, não ficar aqui fazendo contas durante o vídeo, porque eu teria que multiplicar esses dois números aqui, fazendo continho de vezes, porque na ordem própria você não vai ter calculadora para usar. Certo? Então, é bom vocês treinarem em casa aí essa multiplicação que eu vou fazer na calculadora. No vestibular, você não tem a opção de multiplicar assim. Então, 0,17325. Então, esse aqui é o desconto em março. Ou seja, eu vou pegar 1,155X menos 0,17325X. E agora a gente vai fazer aqui. Eu não vou mudar para me ocupar já os dígitos que estão ali. Eu só vou fazer menos 1,155. Ele ficou negativo aqui, mas na verdade esse número aqui é positivo. 0,9875. Eu acho que não foi esse número. 165 aqui. Cuxis. Então, esse aqui é o preço final lá em março. E agora? O que a gente pode entender? Veja só. Lá no início, a gente atribuiu que o valor inicial era X. X reais. E a gente chegou nesse valor aqui. Então, o que aconteceu com o meu produto? Ele teve um desconto. E esse desconto foi de quanto? Você vai fazer 1 menos 0,9875. Deu esse número aqui, 0,01825. Então, lembrando, eu fiz X menos 0,98175X. Ou seja, o varejista aqui, ele deu um desconto de quantos porcento? Qual que é o porcentual de desconto aqui? Bom, a gente quer trabalhar com o porcentual do desconto. Então, a gente vai fazer uma jogada matemática aqui. Muito bacana. Eu vou multiplicar por uma fração 100 sobre 100. Bom, 100 sobre 100 é 1. Então, na verdade, eu não estou fazendo nada com esse número. Então, 0,01825 vezes 100 fica 1,825 sobre 100. Ou seja, um desconto de 1,825 por cento no valor original. Então, você aumentar 10 por cento, você aumentar 5 por cento e depois você dá um desconto de 15 por cento. Na verdade, você não está dando só 15 por cento. Então, você está dando este valor aqui, 1,825 por cento, em cima do valor inicial. Só para confirmar com vocês. Então, o desconto ou diminuiu 1,825 por cento. Essa era a alternativa correta. Portanto, eu acredito que esteja tranquilo. Até o próximo vídeo.